Toda vez que eu penso em estação cultivo e quando eu participo de um culto como esse da nossa igreja, eu penso assim, como muitas outras pessoas poderiam participar disso aqui junto com a gente, não é verdade? Então eu não posso simplesmente receber isso aqui no domingo e não passar para ninguém, porque eu não queria começar dessa forma não, mas já vou começar, é egoísmo, eu estou bem, você está bem, a gente participa de um negócio maravilhoso como esse, nós acabamos de cantar que o nosso Senhor reina, que Ele vive, que Ele ressuscitou, que após a morte, quando o diabo achava que tinha vencido, no terceiro dia o nosso Senhor ressuscitou e Ele foi para os céus e disse que ia preparar um lugar para nós, isso tem que ser motivo de muita alegria, tem que ser um negócio que tem que encher o nosso coração com muita alegria de dizer assim, o meu Deus vive e eu preciso passar isso para outras pessoas, é por isso que ano após ano, depois que foi implantado aqui na Cibapa as estações, nós em fevereiro, fevereiro, março e abril, nós vamos falar da estação cultivo, nós vamos durante dois anos falar de uma igreja sem paredes, porque a gente precisa levar isso que a gente vive aqui para outras pessoas, amém igreja? Amém! Eu quero que, junto com você, eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos 16 e mantenha a sua Bíblia aberta aí, nós vamos estudar mesmo esse texto hoje, nós estamos numa série, Vivendo a Missão, e esse Vivendo a Missão ele foi escolhido porque muitos acham que talvez tenha que parar a sua vida, parar os seus afazeres, ou deixar o que você está fazendo para viver a missão, pelo contrário, eu lembro quando o João Elcio se converteu, o pastor João Elcio, quem conhece o pastor João Elcio? Quando o pastor João Elcio se converteu e ele estava naquele gás, estava naquela emoção toda e queria ir para missões e foi lá conversar com o pastor Valmir sobre isso, né pastor eu quero pregar o evangelho, eu quero ir para missões, eu quero entregar a minha vida e aí o pastor pegou e perguntou para ele aonde é que ele trabalhava, ele falou eu trabalho na Receita Federal, eu não tenho nenhum missionário lá então a mesma afirmativa fica para você hoje aqui, a gente não tem, a Cibapa tem missionários no IFTO, tem missionários na UFT tem missionários em todas as partes dessa cidade, porque o Senhor plantou você naquele lugar, para ser o missionário dele naquele lugar, amém? Então lá é o seu primeiro campo, então por isso que nós estamos falando sobre viver a missão e nós temos uma missão e o pastor Cleito deixou claro aqui na sua primeira mensagem, para quem não estava aqui nós falamos sobre fazendo da coisa principal a coisa principal, porque é difícil fazer a coisa principal a coisa principal é estranho né, mas é a verdade, às vezes a gente se envolve na nossa vida cristã, aceitamos a Jesus né, mas tem uma coisa principal nessa missão, que é levar o evangelho, que é ir de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando firmando essas pessoas na fé, para que elas também façam a mesma coisa que você fez com ela, essa missão foi dada para todos nós e aí o perigo dessa missão, é que às vezes até eu como pastor, acho que eu não preciso, porque eu já estou aqui falando com vocês tem domingo que eu prego, aí faço apelo, vem um monte de gente aqui na frente e eu acho que estou cumprindo a minha missão essa missão, essa missão aqui é clara, ela é pessoal, ela é do Clevis, que precisa ir lá como cidadão, evangelizar as pessoas ensinar, cuidar delas e firmá-las na fé, isso foi dado para mim e para você, então o pastor Cleito falou sobre a coisa principal o que você tem feito com a sua vida cristã? você tem feito da coisa principal a coisa principal? e aí nós vamos falar também um pouco sobre isso, o pastor Dene falou para que a gente enxergue as nossas necessidades Jesus ele era mestre nisso, né, de enxergar as necessidades das pessoas, era uma forma maravilhosa dele ganhar o coração delas então sempre que Jesus abordava, ele abordava como você está, do que você precisa, né, e Jesus é Deus e eu gosto disso, porque acho que foi o pastor Valmi que pregou numa quarta-feira passada e eu gosto porque o Senhor Jesus, ele chega até para o cego, quem lembra da história do cego? aquele cego que ficou lá, Jesus, 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 todo mundo já estava de saco cheio daquele cego gritando e pedindo e chamando a atenção de Jesus e aí o cego chega na frente, consegue ter uma audiência ali com Jesus e Jesus pergunta para ele, do que você precisa? não é? estranho, né, porque Jesus sabia do que aquele rapaz precisava mas nem sempre as pessoas querem aquilo realmente do que elas precisam às vezes ela queria dinheiro, o cego queria dinheiro, às vezes o cego queria que todos os respeitassem ele, enfim mas aí o cego disse, não, eu quero ver, ah não, então você quer ver, então veja então Jesus, ele tinha essa capacidade de olhar para a necessidade das pessoas e nós como crentes precisamos olhar a necessidade das pessoas, amém? então isso o pastor Danny falou, então aí a última mensagem dessa série vai falar sobre algumas verdades que você precisa saber e aí eu achei interessante porque talvez você como eu entenda que precisa pregar o evangelho, que precisa levar essa mensagem que precisa fazer da coisa principal a principal coisa mas aí a gente fala, mas como fazer? é tão difícil e aí a gente canta aqui todo domingo e hoje nós cantamos maravilhosamente, né? louvor hoje foi excepcional de dizer que o nosso Deus é um Deus que venceu a morte um Deus vitorioso é um Deus que vence todas as coisas é um Deus que encara todas as coisas para me alcançar é um Deus todo poderoso, mas aí quando eu vou para o dia a dia às vezes a minha timidez, a minha vergonha de falar com a pessoa já bloqueou tudo e faz com que eu não tenha coragem de fazer da coisa principal a principal coisa gente, a missão da igreja é uma só levar a palavra de Deus para todos, amém? e nós precisamos fazer isso como pessoa como comunidade e essa é a missão agora por que isso é tão difícil? se nós sabemos que a palavra de Deus é uma palavra maravilhosa se é uma palavra que transforma é uma palavra que muda a realidade se eu abrisse espaço aqui para testemunhos nós teríamos vários testemunhos de pessoas que estavam com as suas vidas destruídas e através do evangelho, através do poder de Deus nas suas vidas hoje estão aqui, não estão com falta de tribulação porque neste mundo nós vamos ter aflição mas estão vencendo estão com as suas vidas hoje em paz com a paz que excede todo entendimento amém? isso é uma realidade então se a gente sabe que essa mensagem que é a mensagem que realmente é a boa notícia não existe nada neste mundo que muda as pessoas como a palavra de Deus nada ninguém então por que a gente tem tanta dificuldade de falar de Jesus? e aí lá em Atos 16 eu queria ler com você e aí o texto é grande eu vou ler em pedaços e a gente vai trabalhando cada pedaço então deixa a sua Bíblia aberta aí nós vamos ler Atos 16 do 1 ao 5 então vai estar aí no telão para você mas abre a sua Bíblia anota tá bom? chegou a Derbe e depois a Listra onde vivia um discípulo chamado Timóteo sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele Paulo querendo levá-lo na viagem circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região pois todos sabiam que seu pai era grego nas cidades por onde passavam transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas assim a igreja era fortalecida na fé e crescia em número cada dia amém? a primeira verdade que eu encontro nesse texto aqui é que nós precisamos remover todos os obstáculos necessários para ter uma conversa significativa sobre Jesus nós precisamos remover os obstáculos e hoje são muitos obstáculos que nos impedem de levar a palavra de Deus eu estava falando semana passada na igreja do pastor Bávio que para mim um dos principais obstáculos que nos impedem de levar a palavra de Deus hoje é a preguiça gente a preguiça é é pesado você chegar depois do trabalho com os meninos né os meus estudam a tarde aí a gente chega em casa toma um banho senta no sofá para você sair de casa para ir na casa de alguém compartilhar do amor de Deus olha é treva hein é difícil é muito difícil Paulo eles estavam aqui no capítulo de 16 Paulo chegou a essa cidade e começou a sua viagem por aquela região né depois de no capítulo 15 se depois você for ler foi aonde foi decidido no concílio a os pontos principais do cristianismo ok e um dos pontos que estava ali era dizendo que quem não era judeu ok não precisava ser circuncidado não precisava mais mas a palavra deixa claro aqui de que eles iam para Jerusalém falar da palavra de Deus e naquele lugar os judeus tinham extrema dificuldade de aceitar uma pessoa que não fosse circuncidada ou seja a palavra de Timóteo ia ter dificuldades ali naquele lugar de ser aceita porque ele não era circuncidado quem aqui sabe o que é circuncidado tá pronto quem aqui sabe o que é fimose fimose é eu também fui descobrir isso velho eu ia casar e aí eu descobri a fimose olha gente tinha que fazer cirurgia eu lembro que foi minha primeira cirurgia minha primeira e única cirurgia graças a Deus e eu lembro de estar deitado lá naquele no corredor do hospital pra quem conhece aí os hospitais e tal me colocaram numa salinha gelada só com aquele paninho aquele paninho aquele e tal e eu estava lá deitado na cama ai meu Deus e eu orando a Deus e pedindo ô Senhor se for possível passa de mim isso e aí com anestesia né tudo direitinho com toda aquela equipe médica fiz a cirurgia terrível amado hum hum não não vamos entrar em detalhes é punk né fiz a cirurgia o amado Timóteo aqui fez essa cirurgia e penso eu que não tinha todo esse aparato né não, não, não é provavelmente deram alguma coisa pra ele beber miraram bem a coisa e pesado né os homens já fizeram assim hum Timóteo estava tirando os obstáculos que iam impedir ele de levar a palavra de Deus para os judeus ora é difícil hein era uma coisa complicada hoje o que nos impede de levar a palavra de Deus a minha preguiça a minha vergonha a minha timidez o eu não querer mesmo que as vezes eu não quero mesmo levar a palavra de Deus o que impede você de levar a palavra o que tem feito e nós precisamos tirar isso ó as pessoas lá fora as vezes a barreira por exemplo é saber que aquela pessoa tem dificuldades com bebida ou tem algum vício e a gente como crente agora nós somos crentes nós somos santos não, não vou me contaminar não vou me misturar é uma barreira uma barreira que foi colocada e não é justo querer que quem não é crente vive uma vida de santidade então a gente precisa vencer essas barreiras Paulo juntamente com Timóteo tomou essa decisão uma decisão importante para que a igreja avançasse naquele lugar não é razoável que a gente espere que pessoas que não conhecem Jesus vivam como um cristão não é razoável de que a gente tenha essa barreira com essas pessoas então as barreiras que a gente precisa vencer é acabar com elas tirar tudo aquilo que nos impede de chegar a essas pessoas de chegar aos meus amigos de trabalho de chegar aos meus amigos eu já falei aqui que eu trabalhei dez anos num lugar e eu nunca falei de Jesus para ninguém apesar deles me reconhecerem como um crente naquele lugar e às vezes uma das barreiras que são colocadas na nossa vida é a religião de achar que eu já estou vivendo bem aqui já está tudo ok aqui então eu não preciso levar isso mas eu estou aqui hoje para desmascarar isso o inimigo das nossas almas ele quer impedir que você leve a palavra de Deus às pessoas é espiritual as pessoas nos vendem avon natura as pessoas nos vendem avestruz né as pessoas nos vendem título de clube e a melhor coisa que a gente precisa passar para as pessoas nós não conseguimos passar nós precisamos acabar com essas barreiras então continuando lá no texto atos 16 de 6 a 10 e passando pela Frígia e pela província da Galáxia foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia e quando chegaram a Mísia é intentavam ir para Bitinha é uns nomes top mas o Espírito não lhe permitiu e tendo passado por Mísia desceram a Trode e Paulo teve uma noite uma visão em que apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo passa a Macedônia e ajude-nos e logo depois desta visão procuramos partir para a Macedônia concluindo que o Senhor concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho ó nós precisamos saber de que necessitamos ser sensíveis a liderança do Espírito Santo Paulo aqui estava tentando ir para outro lugar ele não queria ir lá para a Macedônia ele não queria ir para aquele lugar muitas vezes a gente fica insistindo com algumas pessoas mas a gente precisa ter a clareza do Espírito Santo juntamente com o Espírito Santo de que ele vai nos direcionar aonde ele quer que nós preguemos a palavra amém então para que eu possa ter essa intimidade com o Espírito Santo o que eu devo fazer eu devo ter intimidade com o Senhor aqui fala que Paulo saiu ele teve uma visão e essa visão com certeza vem da sua intimidade Paulo ele estava insistindo em ir para a Ásia ele queria ir para outro lugar uma das coisas que mais nos impedem que é uma barreira para a evangelização é o nosso próprio entendimento a nossa inteligência a gente acha que é muito que o nosso a nossa força o nosso entendimento vai fazer com que a gente converta alguém mas a palavra de Deus é clara de que quem convence o homem do pecado da justiça e do juízo a quem? o Espírito Santo é Ele que nos direciona é Ele que nos dá o caminho é Ele que nos dá a direção para que a gente possa falar para aquelas pessoas e é interessante porque você já orou pedindo a Deus Deus você acorda não sei se você tem esse costume não sei nem se você já fez isso na vida mas de acordar e pedir a Deus Deus me mostra a quem eu devo falar hoje sobre a tua palavra me mostra com quem eu devo hoje compartilhar a minha fé me mostra com quem hoje eu preciso pregar da tua palavra a gente precisa nessa parceria com o Espírito Santo então muitas vezes a gente acha que o nosso próprio entendimento a nossa maneira que como a gente vai fazer é o que vai e as vezes não adianta nada o nosso entendimento disso outra maneira de pensar sobre isso a maioria de vocês provavelmente tem em sua cabeça uma espécie de lista mental daquelas pessoas ah não tem aquela pessoa que se eu invertir na vida dela vai dar certo já tem aquela outra lista que você fala que essa aqui não tem jeito fala não é verdade essa lista aqui não esse aqui não adianta eu falar de Jesus para ele não adianta eu levar a mensagem de Jesus para ele que isso aqui não tem não tem salvação para esse homem aqui não isso aqui já era e aí eu volto de novo para tudo aquilo que a gente tem cantado aqui que a gente tem falado aqui que o nosso Deus é poderoso que ele pode todas as coisas e a gente não crer mais que o Senhor pode mudar uma vida que está perdida que não tem mais solução na Bíblia está cheia de homens que incapazes que eram impossíveis e que se tornaram homens segundo o coração de Deus um é Paulo Paulo era um assassino gente detalhe de crentes Paulo matava tirava as famílias de dentro da casa e você teria coragem de pregar para Paulo fala a verdade você teria coragem de levar a mensagem para ele e quando ele se converteu o pessoal teve dificuldade lutou com Deus para ir lá pregar a palavra e ensinar e discipular ele falou não Deus me livre eu que não vou falar de Jesus para aquele cara mas o Senhor é para todos o Senhor veio para todos e a gente precisa vencer isso e essa parceria é só com o Espírito Santo quando o Espírito Santo tocar no seu coração e disser fale de Jesus para aquela pessoa meu irmão não tenha dúvida fale de Jesus para aquela pessoa Jesus vai transformar porque essa obra não é minha não é sua ela é do Senhor lá no no versos 11 a 15 então o primeiro né o primeiro nós precisamos derrubar as barreiras segundo nós precisamos é necessitamos ser sensível ao Espírito Santo lá em Atos 16 de 11 a 15 diz assim e navegando de Trode de Trode fomos correndo em caminho direto para Macedônia e no dia seguinte na Neópolis Neápolis e dali para Filipos que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia e estivemos alguns dias nesta cidade e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio onde costumava fazer oração e assentados falamos as mulheres que ali se juntaram e uma mulher chamada Lídia vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia e depois que foi batizada ela e sua casa nos rogou dizendo se havês julgado que eu seja fiel ao Senhor entrai em minha casa e ficai ali e nos constrangeu a isso a verdade nesse texto que a gente pode encontrar aqui é que somente Deus pode abrir o coração das pessoas amém somente Deus pode abrir o coração das pessoas então Paulo encontrou ali uma mulher chamada Lídia uma empresária e eles falaram de Jesus para ela e ela ali encontrou a mensagem de salvação o texto é muito claro e dizer que Paulo ele apesar de ser um homem de Deus apesar de tudo ele deixa claro de que aquela mulher eles só conseguiram fazer com que ela aceitasse o Senhor Jesus porque ela o Senhor abriu o seu coração muita gente pergunta porque que eu oro há tanto tempo pela salvação da minha mãe porque que eu oro há tanto tempo pela salvação do meu pai porque o inimigo das nossas almas ele pode fechar os nossos ouvidos ele pode nos cegar uma oração uma oração que Paulo fazia o tempo todo era de que Senhor abra os olhos das pessoas então quando eu vou falar de Jesus para as pessoas para os meus amigos do trabalho eu tenho que pedir ao Senhor Senhor abre os seus olhos abra para que eles possam ver não é possível que eles tenham tantos problemas tenham tantas dificuldades passem por tanta tribulação e não consigam ver de que o Senhor é a solução para todas essas coisas Senhor abra os olhos deles voltando ao que nos impede de pregar a palavra é porque é isso talvez a gente ache que vai ser o nosso com as nossas próprias forças que nós vamos fazer com que aqueles nossos amigos entendam a mensagem de Jesus mas aqui não é isso que está dizendo está dizendo de que eles estavam em oração e o Senhor abriu o coração daquela mulher para ouvir a palavra de Deus e a partir daquele momento ela recebeu a palavra e ela conseguiu entender e guardar no seu coração aquilo que aquelas pessoas estavam dizendo você já falou de Jesus para alguém e aquelas pessoas não entendem você fala de Jesus fala de Jesus e elas não conseguem entender ore a Deus ore a Deus para que Deus abra o coração dos seus familiares peça a Ele peça ao Senhor Senhor abra o coração dos meus amigos para que eles possam receber a mensagem e aí nós partimos para o outro texto que vamos continuar a leitura do 16 ao 24 e aconteceu que indo nós a oração nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores não é muito diferente de algumas coisas que acontecem hoje esta seguindo a Paulo e a nós chamava dizendo estes homens que nos anuncia o caminho de salvação são servos do Deus Altíssimo e isto fez ela por muitos dias mas Paulo perturbado voltou-se e disse ao espírito em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela e na mesma hora saiu e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados e apresentando-os aos magistrados disseram este homem sendo judeus perturbaram a nossa cidade e nos expõe costumes que não nos é lícito receber nem praticar visto que somos romanos e a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados rasgando-lhes as vertes mandaram açoitá-los com varas e havendo-lhes dado muitos açoites os lançaram na prisão mandando-os ao carcereiro que os guardasse com segurança o qual tendo recebido tal ordem os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco agora vamos aqui esses homens estavam querendo ir para outro lugar ok venceram as barreiras circuncindaram Timóteo ouviram do Espírito Santo que precisavam ir para aquela cidade chegando naquela cidade encontraram um grupo de mulheres e pregaram a palavra para aquelas mulheres e muita gente começou a se converter aí vem uma mulher perturbada e começa a dizer esses são os homens tal eu não quero entrar muito nessa questão hoje mas se você pegar esse pedacinho desse texto nem tudo nem todos que abrem a boca para dizer senhor senhor vão entrar no reino dos céus então o discernimento do Espírito Santo que Paulo recebeu para ver aquela mulher e saber que aquela mulher aquilo ali era um espírito imundo que estava usando a palavra para enaltecer eles e tal mas ele não, não, não isso aqui é espírito imundo mas não vamos entrar nesse quesito não depois de passar por tudo isso aqueles homens foram presos açoitados e foram para uma prisão de segurança máxima tipo o Marcola foi transferido agora uma prisão federal daquelas entendeu sem visita íntima meu Deus eu fiz tanto pelo senhor eu abri uma casa de paz eu preguei a tua palavra e agora então depois de tudo isso eu quero te dizer espere lutas espere perseguição porque o inimigo das nossas almas ele quer que nós desanimemos agora olha que coisa interessante hoje por qualquer coisa a gente deixa a igreja por qualquer coisa por qualquer palavra no pequeno grupo qualquer coisa que o líder te diga você já está cheio de mimimi ah não eu não gosto dessa igreja esse povo não ama esse povo não sei o que e tal agora você imagina esses homens estavam pregando a palavra de Deus estavam ali cumprindo o que o Espírito Santo tinha dito para eles tinham levado a palavra e agora estavam presos sabe o que foi que aconteceu naquela cadeia vamos seguir o texto vamos seguir olha o que aconteceu atos 25 a 33 e perto da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam os hinos a Deus e os outros presos os escutavam depois eu vou continuar a leitura mas olha que interessante eles foram presos estavam ali sofrendo amarrados depois de ter levado uma surra imagina jogaram sal imagina penso eu né pegaram sal jogaram nas costas dele ali ferida doendo meu irmão sabe o que eles fizeram te agradeço meu senhor você já parou para pensar que os seus momentos de luta são os melhores momentos para que você mostre as pessoas que estão a sua volta quem é o seu Deus os momentos de luta que você está passando são os melhores momentos para que você louve a Deus vamos continuar o texto e de repente estava dizendo que os presos estavam ouvindo eles lá né no versículo 25 vamos para o 26 e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos e acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão tirou a espada e quis matar-se cuidando que os é cuidando que os presos já tinham fugido mas Paulo clamou com grande voz dizendo não te faças nenhum mal que todos estão aqui e pedindo luz saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas e tirando os para fora disse senhores que é necessário que eu faça para me salvar e eles disseram creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa e lhes pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa e tornando eles consigo naquela mesma hora da noite lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus amém amado pensa aqui vamos combinar eu e você aqui vocês foram presos injustamente injustamente ok vocês estavam pregando a palavra de Deus e foram presos vocês estavam louvando a Deus ali na cadeia estavam todos ali ouvindo veio um terremoto abre-se as portas fala a verdade o que você ia fazer fala a verdade não mente para mim não meu irmão perna para que te quero o Senhor abriu as portas das cadeias estamos livres free corre corre negada não foi o que aconteceu os nossos momentos de tristeza os nossos momentos de dores quando eu entro num momento desse eu tenho que perguntar ao Senhor a primeira pergunta que tem que ter o que que o Senhor quer que eu faça neste lugar por que que eu estou hospitalizado o que o Senhor quer que eu faça aqui neste lugar por que essa luta toda por que que eu tenho que vir aqui o tempo todo fazer exame neste lugar o que o Senhor quer que eu faça aqui mas a gente tem um negócio de que a gente essas coisas a gente começa a olhar só para a gente a gente começa a olhar só para o nosso umbigo aqueles homens eles foram obedientes ao Espírito de Deus o Espírito os levou a Macedônia e Filipe eles proclamaram a mensagem eles libertaram os cativos e a recompensa que eles receberam foi a cadeia mas Paulo entendeu que ali tinha um homem que precisava de Jesus e ele enxergou em toda aquela situação uma oportunidade de levar Jesus para aquelas pessoas no dia 10 nós vamos começar no dia 10 de março nós vamos começar casas de paz quem aqui sabe o que é casa de paz levanta a mão tem muita gente que ainda não sabe o que é casa de paz casa de paz é você escolher um amigo que não tem Jesus e perguntar para ele se ele deseja paz na casa dele procurar amigos que talvez estejam sofrendo como você está sofrendo e oferecer para ele a palavra de Deus são 6 estudos pastor Cleito começou uma casa de paz essa semana não é pastor os testemunhos já são tremendos são 6 estudos tranquilos está tudo lá tem até oração que você deve fazer então não tem medo pastor eu não sei fazer eu não sei ir eu não sei levar a palavra de Deus eu não consigo tem tudo lá no papelzinho para você você só precisa você só precisa derrubar as barreiras você precisa ouvir a voz do espírito para quem você precisa levar a palavra você precisa entender e orar de que aquelas pessoas que você vai levar a palavra é o Senhor que vai abrir o coração delas para receber aquela palavra e entenda não vai ser fácil vai ter muita coisa acontecendo para que você não faça eu comecei o meu pequeno grupo na sexta-feira de novo voltei a ter um novo pequeno grupo rapaz pensa na luta pensa como é difícil sair de casa para ir liderar um pequeno grupo pensa como é difícil sair de casa para ir levar a palavra de Deus a alguém as primeiras barreiras que acontecem é isso aí é para alguns eu não vou me envolver olha para trás olha para trás vocês estão aqui na frente nós estamos com essa tenda lotada nós devemos ter aqui umas mil e poucas pessoas você imagina cada um desse abrindo uma casa de paz cada casa de paz tem em média duas três cinco pessoas numa casa então você vai receber seis estudos no dia seis quarta-feira lá na 208 sul lá na no nosso templo logo após o culto nós vamos dar todas as orientações para você para que você vá você vai receber kits olha que legal você não precisa nem comprar a bíblia para as pessoas que você vai levar a palavra a igreja vai te dar um kit nesse kit vai ter uma bíblia vai ter um cartãozinho da igreja vai estar tudo ali para que você dê de presente para as pessoas que você vai levar a palavra de Deus mas você precisa entender que você precisa vencer tudo isso nós sempre teremos provas ei olha para mim nós sempre teremos provas e as provas maiores serão levar a palavra de Deus a outras pessoas porque que a gente tem tanta dificuldade essa igreja chegou a este número de pessoas aqui porque tiveram homens e mulheres que abriram as suas casas que tiraram os seus momentos de folga deixaram sua televisão deixaram seus Netflix e foram levar a palavra de Deus talvez você que esteja aqui dentro hoje tenha sido uma dessas pessoas alcançadas por alguém que deixou a sua comodidade para ir lá levar a palavra de Deus Paulo está aqui mostrando para a gente que não é fácil levar a palavra de Deus é difícil não é fácil como Deus poderia usar isso para de alguma forma promover o evangelho você imagina toda essa cena uma cadeia você é preso hoje a gente nem precisa passar por tudo isso você não precisa ser circuncidado amém irmãos glória a Deus os homens aí não precisa ser você não leva açoite por causa da palavra do Senhor você não é preso hoje ainda não é preso por causa da palavra os traumas as dificuldades que nós temos é interna são nossas é difícil e aí lá em Atos continuando lá do 35 para o 39 e sendo já dia verso 35 e sendo já dia os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo soltai aqueles homens e o carcereiro anunciou a Paulo esta palavra dizendo os magistrados mandaram que vos soltasse agora pois sai e ide em paz aí você pensa assim Paulo correu né mas Paulo replicou açoitaram nos publicamente e sem sermos condenados sendo homens romanos nos lançaram na prisão e agora acobertamente nos lançam fora não será assim mas venha eles mesmos e tirem-nos para fora e os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras e eles temeram ouvindo que eram romanos porque ser romano naquela época era forte gente o romano ele primava por esse por esse por julgamento e tal e vindo lhes dirigiram súplicas ó e tirando-os para fora lhes pediram que saíssem da cidade e saindo da prisão entraram em casa de Lídia e vendo os irmãos os confortaram e depois partiram eita amado sabe aquela música que a gente estava cantando aqui que o nosso Deus é poderoso os apóstolos eles Paulo não quis sair correndo não com autoridade depois de ter cumprido a missão que o Senhor deram para eles ali naquela cadeia eles foram para a casa de Lídia nova convertida e ali passaram o tempo levaram ânimo àquelas pessoas levaram a palavra de Deus novamente irmãos nós precisamos crer nessa palavra nós precisamos crer que a igreja de Deus ela é importante é muito importante entendermos que a igreja de Jesus Cristo não é apenas uma instituição humana ei olha para mim você que está aqui na Cibapa segunda igreja batista em Palmas isso aqui não é uma instituição humana nós temos CNPJ mas é só para prestar conta ao governo mas isso aqui não é uma instituição humana isso aqui é uma instituição de Deus não é apenas uma moda passageira a igreja não é uma modinha a igreja do Senhor é eterna nós vamos sair deste mundo e a igreja do Senhor vai celebrar nos céus lá é o nosso lugar é a igreja de Jesus Cristo e no final dos dias deixa eu te dizer você vai ter luta você vai convidar o seu amigo e ele não vai querer casas de paz você vai convidar outro e ele não vai querer mas você vai pedir ao Senhor e o Senhor vai lhe mostrar aquele que precisa da casa de paz e deixa eu te dizer uma coisa apesar de todas as dificuldades que Paulo passou aqui apesar de todas as lutas apesar de tudo no final do dia sabe quem vence? o nosso Senhor Jesus Cristo é ele que vai vencer não é eu não é você a gente faz parte do plano mas quem vai vencer é o nosso Senhor Jesus Cristo a partir do momento que você conseguir fazer casa de paz com um amigo seu sabe quem vai vencer? o reino oh amado entenda isso não deixe acreditar por causa da televisão por causa de tudo que a igreja do Senhor é uma instituição falida ela não é uma instituição falida a palavra de Deus diz que ele edificará a igreja dele e as portas do inferno não prevalecerão contra ela essa promessa é para que você entenda de que nada nada pode impedir você de pregar o evangelho o que Paulo quis dizer àqueles governantes daquela cidade é que não tem governo não tem instituição não tem religião nada pode parar a igreja do Senhor Jesus Cristo glória a Deus nada pode parar a igreja do Senhor Jesus Cristo agora deixa eu te dizer uma coisa ele te convida nessa noite a participar dessa grande missão ele te convida a hoje mesmo mandar uma mensagem no WhatsApp para o seu amigo e dizer bem assim cara Jesus te ama e eu queria tomar um café com você cara Jesus te ama eu não sei o que você está passando eu não sei quais são as tuas dificuldades mas eu conheço um Deus que pode todas as coisas e a porta do inferno não vai vencer a igreja